Olá pessoal, eu sou Clarissa Guedes, faço parte do Conselho Federal de Psicologia na coordenação do Crapop e atuo no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no Tribunal de Justiça da Paraíba. Sempre me encantou na psicologia a sua diversidade de campos e práticas, mas independente de onde a gente atua, o nosso horizonte é sempre o mesmo, a garantia de direitos, e é por isso que toda psicologia nos interessa.